alguém fez isso com a boca isso é louco o meu empire, Drayson aqui com um outro vídeo e hoje hoje nós vamos assistir episódios 26 e 27 da minha aventura Go to the wind You feel me now Listen You got Jordan You got You got Nachira You got You got What y'all know about I don't know Y'all know about You feel me now Listen Listen So Last time we watched Old shorty awaken her stand Feel me daughter of the boss She awakened her stand You feel me Her stand Her stand You feel me It's alright Like she was coming in clutch on that plane You feel me Like she made a whole junk saw This and that and the third She was doing her thing bro But like In the hindsight Like she ain't take none None of her Like her father's Like timely trait Or did she Don't know if her stand Going to Volvo I don't know We got to see But At least she's a contributor At least she could She could replace Old boy With Purple haze Or purple mint I think What the stand Name was I think It was purple She could replace Old boy Because he was being wild Pussy You feel what I'm saying Now we here with it You feel me Anyway Before we get into it You already know I'm going to ask you How to hit the like Want to subscribe Join the empire You already know Helps me out Helps the channel Helps the channel Grow I appreciate the support If you want to see The full episode reaction Don't cuss That is out to do For YouTube Make sure to go check out That Patreon We Link Shout out to For the Patreon Yeah Also If you want early Access to episodes Go check out that Patreon If you want to get a chance To get your very own What's supposed to me Put them next to my Go check out that Patreon Yo 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 Join the upper echelon You feel me Join my YouTube Membership too I just started that We lit over there We got custom badge We got custom emojis You feel me And without further Do Get in here Bro Let's see This Talking about Talking about We're here We're here Oh Oh She's prego And her water broke Yeah Hold on There's a You might have to do an inspection Everybody drop your pants You want she's me come out What the hell? What the? What the? Oh no Oh no Yeah Miss Your baby is Go That's That guy Não, mas você não vê os olhos pretos? Eu já sei que o que é isso, vai ser prevalente na história É uma menina Espera, é isso Trish? Por que ela tem os olhos pretos? E o garoto ganhou uma reputação com a Kali, Bisslow e Gu... Oh, é um garoto, olha É isso Eu não vou mentir. Coloca o carro na sua casa, não deixe ele falar assim, minha mãe Beleza A neta a coca na Ita O Sobira Chia ua shuuu O 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 Não há ninguém, é um homicídio. Vivo? Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia que ele era um homicídio, mano. Você tem que confiar em seu... Você tem que confiar em seu antigo, porque ele sabe o que ele está falando. Entendeu? Eu vou governar o mundo todo um dia. Eu posso dizer, eu sou um grande líder, também. Eu tenho que confiar em seu antigo. 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 Você tem que confiar em seu antigo. Eu tenho que confiar em seu antigo. Eu estou usando meu antigo, e eu estou usando minha antigo, eles estão usando meu antigo. o cara tentando, 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 você escolheu o cara tentando, tentando, tentando é isso o o tema do o cara ou estou ac DS? estou apenas botando tudo junto o seu sorte foi certo certo? wait hold on isso tem que ser um e trish é o pai de trish ele tem que ser frio também eu quero saber o seu também então nós finalmente vimos o boss o ele tem uma personalidade oh você pode matar ele agora não 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 Deus não 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 ah não é que isso era um real ring alguém fez isso com a boca isso é louco ele conseguiu ele conseguiu sim, deixe, mano ele está falando para ele um personagem de split eu lembro aquele filme mirrores que ele tinha, tipo, 7 pessoas com ele eu acho que foi chamada mirrores ou algo assim ah, mano, um personagem de split tem que ser escuro para as pessoas que tem, mano você é um todo outro personagem às vezes você pode ir para dormir, acordar, acordar com sangue de sangue de sangue oh, onde isso vem? você se arrestou, não foi eu foi foi jacob sim, jacob você você Oh meu Deus! Deus! O que? O que é um descanso? Você é um cara? O que você acha que você está jogando, você está jogando demais. Ele usa o tempo? Oh, isso foi muito legal. O que está acontecendo? Wait, I've seen this before I've seen this in like Like, like, like Oh I've definitely seen this before Like a short or real Where somebody was throwing up razor blades You know how painful this looks Or it might have been It might have been in that video I think it was like one second of every Jojo episode Or two seconds That's what I'll probably say I don't know Imagine throwing up razor blades Imagine that That's one of the worst pains ever That gotta be Anime just be like doing stuff This is like the second worst thing I've seen in anime That I wouldn't want to happen to me Like The first Come on bro Come on bro We all seen Tokyo We all seen what Jason did to that nigga But That centipede in his ear I couldn't do it Just Just take me out Just take me out Come on Anything but that Just take me out When you think about it You can hear it squirming in your ear A little bit bro No Just Just do it Like Why are you playing with my body? Like Like Bro There's no phone Watch him put that knife to his ear That's a frog Leave the frog out of this You crazy But the fuck You 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 Oh Eu ainda não acredito com o botão, eu Vamos para o próximo episódio. Ah, episódio 27 O que está falando? Ele pode olhar 10 segundos atrás, ok Ele pode olhar 10 segundos atrás, olha o que está acontecendo O que está acontecendo? Não é uma espécieza? O que você quer dizer? Se desculpe, isso vai acontecer Imagina se alguém diz, sim, mano, um pedaço de pedaço vai aparecer na sua cabeça, tem que acontecer, você não pode mudar Mano, isso parece muito doloroso, parece muito doloroso Mas o que você tem que pegar, o que você tem que conseguir, você não vai chamar de sangue, não vai sair Eu não vou sair, eu não vou sair E aí Eu não vou sair Então você sabe que isso é um fio e agora o telefone parece assim, você pode perceber? Eu estou louco, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda mental Isso é uma cimera, uma cimera, uma cimera naquele Ele está caindo Oh, ele tem a cura Não exatamente cura, mas ele pode colocar os livros de volta E aí E aí E aí E aí Você está se aproximando, caro Ah Ele está usando isso como um um local porque ele é magnético inteligente, inteligente Olha como sangue azul Não se veja mais perto, dummio! Quem derrubou ele? Não diga que era Aerosmith! Não é uma espécie de riqueza! E Aerosmith só consegue oxigênio. Éh g pensado. Eu vou pegar aqui por saber se... Eu vou pegar os soldados. Eu posso pegar os tênas. Aocê... Naftra precisa manter sb chegando. Ele quase matou o tênos. Isso tem sido o fim do show! Wow That was crazy That was crazy So what now They got to go up that mountain and like find this nigga, bro. He's always I have dead it's not even half He 75 85% dead you see his blood that was yellow Oh Oh Actually Anyway Hope you enjoyed man. If you had to make sure I hit the like button subscribe to Empire Let me know that a couple of y'all favorite apart you feel me remember if you want to see the four episode reaction No cuts edit. We're gonna check out that patreon. Yeah, and down Yeah, that's pretty much it drizzling pie out Got on my ground smile left in the lost info. I don't cheese. I'm a walking from How you up? Can you hold me down spin it up cuz I know you brown left on what happens now been around look what I got back wound in a face on clown and it's cool Got a pill for you if you choose to swing that move